Não acho certo, com um artista novo convertido, você sai usando o artista, colocando o artista no altar. Quem veio em suas redes sociais falar sobre a polêmica com a Ivete Sangalo foi a filha da Baby do Brasil, Sarah Shiva. Depois de ter baixado um pouco os ventos da polêmica, ela veio em suas redes sociais e deu seu parecer sobre tudo o que aconteceu no Carnaval da Bahia. Confira. Todo mundo querendo saber, e a sua posição? E o seu posicionamento? E o que você pensa disso tudo? Eu já falei várias e várias vezes sobre a postura da mamãe, sobre a conduta da mamãe na vida dela com Deus, da forma como ela leva o chamado dela. Eu já me posicionei várias e várias vezes, tem vídeos antigos. Por que eu já me posicionei? Porque mamãe nunca parou de cantar no mundo. Nunca. Desde que mamãe anunciou a conversão dela, ela nunca parou de cantar no mundo. Nunca. Então, muitas pessoas já me perguntam isso há mais de 15 anos. Eu fui, pra quem não sabe, a primeira a me converter em toda a minha família. Dois anos depois, a minha mãe se converteu. Eu orei dois anos sem parar pela conversão da minha mãe. Quando a minha mãe se converteu, gente, minha mãe, eu falo isso abertamente, minha mãe, isso aqui não é segredo, já falei em vários vídeos, tá? Minha mãe foi parar numa igreja, congregar numa igreja, que não era a mesma igreja que eu congregava. A igreja que eu congregava tinha um tipo de ensino de discipulado mais intenso, e a que ela foi, era mais liberal, vamos dizer assim. Botaram a mamãe no púlpito pra ministrar com 3, 4, 5 meses, não me lembro exatamente quanto, foi pouco tempo. Eu fui contra naquela época. Achei que eles estavam usando a mamãe, a fama da mamãe, que ela foi muito, muito famosa nos anos 80. Minha mãe foi um ícone nos anos 80. Ela e meu pai eram ícones, eles tinham especial de final de ano na Globo, só pra vocês entenderem. Minha mãe não podia me buscar na porta da escola. Não acho certo com um artista novo convertido, você sair usando o artista, colocando o artista no altar. E eu achei aquilo assim ruim pra ela, fiquei com muito medo, muito preocupada. Principalmente por quê? Porque eu segui um caminho completamente diferente. Eu fiquei 6 anos no banco sendo discipulada. Pegamos caminhos completamente opostos. Eu fui pra um lugar onde me trataram por 6 anos. Aí eu subi no altar quando eu larguei todo o trabalho secular. Quando você vai ver o estilo de vida da mamãe e o meu, você vai ver que é muito diferente. É o fruto de dois sistemas completamente diferentes. Ah, um é melhor, outro é pior? Não estou aqui pra declarar isso. Estou aqui pra dizer o seguinte. Eu continuo orando para que Deus complete a obra de acordo com aquilo que eu aprendi aqui, nesse caminho. Você precisa aprender a separar os assuntos. Uma coisa é... Ah, é a sua mãe, tá? Mas eu tenho 50... 50? Eu fiz 51, né, gente? Eu esqueço a minha idade. Eu fiz 51, dia 10. Minha mãe tem 71 anos. Então tem gente que pensa que eu moro com a minha mãe. A gente se vê, queridos, 3 vezes. Quando a gente se vê por ano. A gente mora em estados diferentes. A gente não anda junto. E eu amo ela. Ela é minha mãe. Teve gente que me mandou essa pergunta. O que você acha que sua mãe que estava lá, ela não deveria nem estar lá? Já é um outro assunto. Que eu não posso determinar. Pois eu não posso fazer as escolhas por ela. Ela acredita que Deus tem um chamado pra ela ali. E quem sou eu pra me meter nisso? Não sou eu que vou dar conta da vida dela diante de Deus. Eu amo, falo a minha opinião, porém respeito o posicionamento. Vocês entenderam isso? Finalmente vocês vão começar a entender por que eu tenho esse meu jeitinho tão corajosinho. Porque eu saí da barriga de mamãe e fui criada por essa pessoa tão corajosa, por essa mãe tão corajosa que é a minha. Pra mim, aquilo que ela fez, eu já vi ela fazendo isso em outros carnavais. Várias vezes já foi televisionado mamãe cantando o poderoso Deus em plena praça lá do carnaval. E um monte de gente chorando com a mão pra cima. Isso há anos a mamãe faz isso. Então pra gente não foi nenhuma surpresa. A gente já tá acostumado a ver mamãe fazer isso. É o normal de mamãe. Outro assunto completamente diferente agora. Deus usou a sua mãe? Sim. E ele usa muito a minha mãe. Há muito tempo. Outro assunto completamente diferente. Quarto assunto. É. Quando alguém é usado, é sinal de que a pessoa tá tendo um tapinha de Deus nas costas dizendo muito bem. Você tá fazendo tudo que eu tô mandando? Não. E isso é pra mim. Isso é pra você. Nós precisamos separar os assuntos. É a vida diária da pessoa que conta. Agora eu vou dar o testemunho em relação a minha mãe. Porque isso eu já presenciei. Minha mãe, todos os dias quando ela acorda. Isso é a vida particular da minha mãe agora que eu vou falar. Isso eu posso falar porque não é nenhum segredo. Minha mãe, todos os dias quando ela acorda, ela fica uma hora no joelho na beira da cama dela. A vida particular da pessoa é o que fará a pessoa ou ser aprovada ou não ser aprovada. Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer, no lugar que ele quiser. Ele, pra ele, isso não é nada. Se Deus quiser usar, até o diabo ele pode usar. Pastora Sara, você ficou feliz de ver Deus usar a sua mãe no carnaval? Muito feliz. Muito feliz. Eu creio que uma mãe nasceu pra cumprir um propósito na terra. E eu não conheço uma evangelista tão boa quanto uma mãe. Entendeu? E ela é muito ousada. Então eu fiquei muito feliz de Deus usar a minha mãe. Muito, muito feliz. Porque assim tem um propósito. Ah, o que você achou da reação da Ivete? Olha, a Ivete é uma pessoa boa. A Ivete é uma pessoa muito, entre aspas, autoastral. É uma pessoa muito querida. A Ivete é admiradora da minha mãe. Tanto que em um dos primeiros álbuns da Ivete, ela gravou, em homenagem à mamãe, ela gravou Menino do Rio. Sabe quem foi a minha mãe no carnaval de Salvador? A primeira pessoa a cantar em um trio elétrico, na história do carnaval de Salvador, foi a minha mãe. Só que, aonde que eu acho que a Ivete, coitada, foi infeliz? Aonde que ela errou? A Ivete não manja de Bíblia. Esse linguajar crentez, esse assunto de Bíblia, não é um assunto que ela domine, que ela saiba, que ela tenha conhecimento. Apocalipse, pra quem não conhece, é, geralmente, uma palavra que carrega um terror, carrega um medo, carrega uma coisa de filme, de fim do mundo. E fim do mundo, no meio do carnaval, parece o quê? Que a pessoa tá sendo uma estraga prazeres. E não era isso que a mamãe tava querendo dizer. Tanto que ela tava lá pulando também, né? Ela estava tentando dizer o seguinte, ó, gente, vamos vir pra Jesus buscar, e ela falou, enquanto se pode achar. Cês têm que aceitar Jesus, é, daquele jeito dela tava falando isso. E, lógico, no ouvido da Ivete, não entrou como a mamãe queria. É um problema de comunicação. A mamãe falou uma coisa, a Ivete entendeu outra. Ao invés da Ivete falar assim, amém, é isso mesmo, é Jesus no coração. Ela entendeu que a mamãe tava, tipo assim, falando que ia acontecer uma coisa ruim. Aí começou todo mundo a fazer como se fosse uma rixa entre elas. Começaram a jogar uma contra a outra. A Ivete entendeu como se fosse uma coisa negativa. E ela reagiu coerente com o que ela entendeu. Coitada, ela não sabe nada de Bíblia. Só que Deus usou isso pra abrir, justamente, dentro dessas pessoas, a curiosidade agora pra saber o que será o apocalipse. Deus usou toda essa confusão pra muitas pessoas terem um interesse. Vamos entender o que será o apocalipse? O que é o arrebatamento? Achei que a Ivete foi coerente com o que ela entendeu, porém ela foi infeliz na hora que ela brincou com um assunto altamente sério pra nós cristãos na palavra de Deus. Que é o nome de um livro da Bíblia, que é o apocalipse. Quando ela usou o nome lá da música dela, que eu não tenho nem coragem de falar esse nome, que tem conotação sexual. E aí quando ela falou, nós vamos fazer isso com o apocalipse, gente do céu. Ali, coitada da Ivete, ela botou ali a vida dela em risco, a situação toda dela ali em risco, porque o mundo espiritual não perdoa brincadeira com o nome de Deus. E ali foi a hora que todo mundo tremeu na base. E eu acho que a mamãe nem percebeu que ela tava tão baratinada ali, que você vê que ela não reage de maneira negativa. Ela nem avisa Ivete, não fala isso não, ela nem fala que ela tá baratinada. Eu tenho certeza que nessas alturas, alguém já deve ter explicado. Ela já deve ter se arrependido, ela deve estar triste. Porque por falta de conhecimento, porque não é a religião dela, ela não conhece Bíblia, ela falou uma bobagem. Foi uma coisa muito grave aquilo ali. Pior ainda que ela falou depois disso, foi quando ela falou a palavra, aquela palavra lá, pejorativa, e falou de Jesus. Nossa, aí ela se enrascou mais ainda no mundo espiritual. Agora vamos acordar pra vida. Muito crente que apontou o dedo, está cometendo algo que Deus abomina. Pare de semear contenda entre a Baby e a Ivete. Pare de colocar uma contra a outra, porque não foi isso que aconteceu. Foi apenas um problema de comunicação na hora, que elas, uma falaram por cima da outra ali, e as duas. Porque se você assistir o vídeo completo, você vai ver a Ivete honrando ela, ela honrando a Ivete, como duas profissionais da música do mundo. Simples assim. São pessoas que estavam trabalhando ali. Então cuidado, porque tu está falando, tu está falando, tu está apontando, e tu está cometendo uma coisa pior do que elas estão fazendo ali. Ah, porque está com um pecado. Ah, porque não sei o que lá. Aham. E tu jogando a contenda? Minha mãe. Bebinha, minha mãe. Quando ela fala, fala por cima da Ivete, porque a Ivete corta e a mamãe é focada. E tem um TDA, né, também. Então pra não perder o foco, pá, vai lá, passa por cima também. Parecia briga. Não era briga, gente. Era o calor do momento, querendo falar e não se perder. Quem jogou contenda e está alimentando essa contenda é porque não está ouvindo a declaração. Tanto de uma quanto de outra. Parem de criar contenda entre as pessoas. Vamos orar para que essa palavra reverbere e para que as pessoas todas sejam tocadas e para que o que Deus usou mamãe para falar não seja em vão. Amém? Quem veio também opinar sobre o acontecimento foi o pastor Renato Cardoso, o genro de Bispo Macedo da Igreja Universal. Ele opinou sobre o caso. Pode ser que você vai ouvir coisas que você não goste. Mas o vídeo nós vamos colocar agora. Antes, eu só queria pedir pra você pra que você dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E vamos ouvir. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho pra receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir. E eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal.